A receita de hoje é uma sobremesa de morango muito fácil de fazer e deliciosa, então bora aprender? Em uma panela vou adicionar uma caixinha de leite condensado Coloque também duas colheres de amido de milho Agora eu vou misturar tudo muito bem junto com leite condensado assim pra dissolver por completo o amido de milho Em seguida vou acrescentar uma caixinha de creme de leite Em seguida vou adicionar também uma colher de essência de baunilha Se você tiver essência de morango você pode estar colocando no lugar Vou colocar também 500ml de leite integral E agora é só misturar tudo muito bem Depois de colocar todos os ingredientes aqui vamos ligar a panela e vamos deixar no fogo médio E comece a mexer sem parar, não pare de mexer senão pode empelotar o nosso creme E se você está assistindo esse vídeo até aqui, já chega no botão curtir e comenta aqui pra mim Eu amo receita fácil E esse é o ponto do nosso creme, vamos passar por uma travessa Depois de esfriar vamos colocar morangos O morango eu cortei no meio e vou distribuir por toda a travessa E se você conhece quem é apaixonado por sobremesa de morango Marca eles aqui pra ver esse vídeo Eu tenho certeza que eles vão ficar de queixo caído E vão te agradecer por ver esse vídeo E não se esqueçam de colocar aqui pra mim de qual cidade você está assistindo esse vídeo E eu também quero saber de qual sobremesa que você mais gosta com morango Depois de completar aqui com os morangos vamos preparar a gelatina Aqui eu tenho 20 gramas de gelatina sabor morango Vou colocar 300 ml de água A água está quente e vamos misturar tudo muito bem até ela dissolver Aqui eu não vou acrescentar água gelada Se você quiser você pode estar colocando Mas aqui eu não vou colocar, só vou deixar ela esfriar E depois que ela esfriar eu vou colocar por cima dos nossos morangos E agora eu vou levar pra geladeira por 3 horas Depois de 3 horas, olha só a nossa sobremesa com morango Deliciosa e muito fácil de fazer Essa receita todo mundo aqui em casa amou Eu tenho certeza que todo mundo aí na sua casa também vai gostar E vai querer que você faça mais vezes Olha só que delicioso E ficou maravilhoso esse creme E o beijão de hoje vai para a linda César Santos Ela mora em Minas Gerais Um beijão minha querida para você e toda a sua família E muito obrigada pelo carinho E qual nota que você dá pra essa receita? Eu dou nota 10 E você, já pega um caderninho e já vai anotando Já pede pra quem você mais ama fazer essa receita pra você Que eu tenho certeza que ela vai fazer com certeza E obrigado por assistir até aqui E até o próximo vídeo Um beijão e ficam com Deus